E aí 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 E eu vou fazer essa missão do chapéu daqui mano, peguei ele, ai consegui, depois um tempão, ai fui fazer, nisso que eu fiz, completei a missão, o chapéu fugou, não me deixava construir, não me deixava atirar, não me deixava trocar nada Aí o maluco me matou, e o chapéu daqui mano, o maluco me matou e ficou dançando pra mim, que já tá arrombado O patriota tá no level 3 anos, já deve ter passado do, já tá mais de 3 anos, caralho ontem Ele ia ficar só no valor antes hoje Quem? Jado Rato verde, quer? Não 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 Foda Não Não Aí, é o chudão aqui ó Toma aqui você que tá Pule, 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 pule Caralho Vou sacudir ele, já matei, vou sacudir Tá longe, é longe, é bot Ah tá longe, é bot Ai que susto velho E aí E aí tem um tomado Algo mata Consegue aí? Hum Fuxa não é não Será que? Tá aí? Não, não sei, tô jogando granada É a tua granada? É Sei onde tá esse bot Tem um chudão aí ó Tava escondendo muito, não é bot não Tava esperando a gente mal que ele vai acabar na vida Tava esperando a gente mal que ele vai acabar na vida Não, mas o cara não tinha, eu acho que é bot sim Acho que não tinha muita coisa não Só que eu pensei que ele tava aqui no mato Porque ele tava nessa direção, talvez ele não estivesse no mato Eu acho que quebrou Ali, 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 ali É bot ou não é? É bot, é bot, é bot É bot Bate Bate, bate Cadê ele? Mato, mata, mata Chiquinho, consegue levar? É ó Tô escondido mesmo esse viado Caralho Normalmente ele vem Ele vem Ele vem longe, caralho É Vou pegar o material, cara Vou pegar o material 3, 3, 4 Comiso, ó É coisa não Mas olha a safe aí, ó Vou pegar o material com a safe aí Não, não tô com kit full Tem três aqui Espada é essa, né? É daquela menina Da... São É, você tem que olhar da Sky Star Wars Não, da Sky, você tem que achar ela pelo mato Olha, moleque Tá parado aí? Eu não Aparece aí, fi Pra mim Calma, cara Pra mim você tá meio parado Eu tava ali parado, pegando o material Tô com um kit full, calma Safe Tá assusta Tem player saindo lá de... Lá de... Cuidado, gente Tá assusta Eu tenho? Não, eu não tenho Eu tenho Ai Ah Pega aqui, ó Ai Não vou usar Shieldão pra completar dez de shield, né? Fala Pô É, pô Dá tempo Dá tempo Quin sque Cuidado 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 Os shoulder Ai, aja Que ela é tática aqui, ó Dá bala 54 do que o outro, eu acho Ih, tomou porrada pra caralho Não vai Não vai não Não vai Não vai Não vai Não vai Não vai Tem outro inimigo? Aí, eu vou jogar esse... Se você dá pra safe, o shoot down. Peguei os kits. Peguei um pitch também pra lá. Aqui, eu joguei pra cá. Estou aqui pro mato. Tomou o pitch. Bora, 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 bora. Tem kit full aqui, cara. Não, não, não. Tem shieldinho? Peraí. Não, pega ele aí. Pega a munição. Não quer pegar. Caralho, bugadão. Como é que você tá de munição aí? Ah, eu tô com mil e caralhadas por isso. Quer? Não, não, não. Tem isso aqui. Tem mais aqui sobrado. Ah, peguei então. Tem mais baú aqui, mas eu não sei. Ah, tá aqui. Tem que tá... Vambora, vambora. Um segundo, vambora. Salvei. Da máquina ali. Da máquina ali. Eu tava... Eu ia usar o... Eu ia guardar a C4. Mas aí, falei. Eu vou usar... Só três. Se não der pra matar. Aí, depois os caras vão achar que eu não tenho mais, né? Chatinha. Fica uma playada. Brigando. Vamos, rotacionário da esquerda? Tô pegando um pouco de madeira enquanto isso. Ah, é? Tô com... Três e meia cinco. Dois, três e meia. Tô caindo pela esquerda. Tô caindo pela esquerda? É, eu acho melhor. Aí, tem nego ali, ó. Tem oito players. Oito players. Tem nego ali onde eu marquei. Aham. Tem oito chegando lá. Tem oito chegando lá. Tem oito chegando lá. Matar ele. Chegou lá. Ali, lá, lá, lá. Agora, agora, lá. Tô vendo, tô vendo. Pera aí. Vai pra vida, vai pra vida. Vai pra vida. Vai pra vida. Boa, boa, boa. Boa aí. Atira, atira. Batei um. Batei um. Na vida. Vai no tiro, vai no tiro. Batei muito na vida, na vida, na vida. Vai no tiro. Morreu. A gente está batendo. Rapido, rapido, rapido. Calma, eu te protegi. Ah, como é que a minha sentença eu te protegi? Tô indo fazer, solto, solto. Tratando, solto. Tratando. 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 Comigo, 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 comigo. Boa! Aeeeee! Caralho! Que graça, moleque. Ota porra! Gravou? Eeeeee! Tá, vai pro YouTube, deixa seu like, porra! Se inscreve, desgraça. Boa! A dupla dinâmica.